Pessoal, beleza? De volta pra mais um vídeo, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho com as notificações dos vídeos que eu fizer, beleza? E sempre procure comentar nos vídeos pra sentir engajamento com o meu conteúdo e façam que o meu vídeo seja visto pra mais pessoas, ok? Boa turma, saiu o trailer legendado da sequência do Halloween 2018, que é o Halloween Kill. Esse filme era pra ter saído em 31 de outubro de 2020, mas devido à pandemia do coronavírus, eles adiaram pra esse ano. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou, então, eles vão acabar lançando do mesmo jeito na pandemia, né? Porque aí teria que adiar mais um ano pra 31 de outubro de 2022, eu acho que isso não tá nos planos das produtoras do filme. Então, nós vamos agora ver o trailer e a gente vai fazer uma react pra gente ver o que a gente vai achar desse trailer novo na sequência da história do Michael Myers, ok? É, a Laura tá mandando deixar queimar, né? Ah, é claro que o Michael Myers não ia morrer, né? Que épico, hein? É, dessa vez ele matou sempre, bastante exposto. Ou será que não? O Michael Myers, sem dúvida, é o melhor slasher de todos. Com todo respeito ao Jason, o Letterface, ao Fred Krueger, mas... Ah, eles vão voltar à origem dele também. Tô gostando da trilhazinha sonora remixada. Sensacional esse final, hein? Bom, turma, eu confesso que eu não tinha visto o trailer ainda. Eu deixei pra ver nessa react e estou simplesmente absolutamente ansioso pra esse filme. Eu verdadeiramente esperava até menos, porque o Halloween 2018 já tinha sido muito bom. Mas, cara, o trailer foi muito intenso. Muito intenso mesmo. E principalmente esse final, eu vou atrás de você, Michael. E uma coisa que eu reparei é quando a Laura fala assim, Michael é de carne e osso, mas ele não sobreviveria aquele incêndio. Então eu acho que eles vão trabalhar numa origem sobrenatural pro Michael. Justamente com a explicação dele nunca morrer. A gente sabe que esse filme é uma continuidade direta do 1, do filme de 78. Tudo que foi feito agora, do 2 até o de 2009 do Rob Zombie, foi ignorado. Ou seja, aqui o Michael e a Laura não são irmãos. Não existiu a neta da Laura. Não existiu aquela trama do Halloween Ressurreição, do próprio H20. Então tudo aqui é originário do filme de 78, passando pelo 2018. E eu tô com muita expectativa, muito ansioso. A estreia vai ser dia 31 de outubro. Provavelmente eu, por exemplo, estarei vacinado com a segunda dose da vacina do Covid-19 em 31 de agosto. Ou seja, depois de dois meses, talvez eu até volte ao cinema para assistir esse filme. E vamos aguardar o que a gente vai ver aí nesse filme. Mas eu estou muito, muito ansioso. Já estava antes. Esse trailer me deixou ainda mais. Eu tenho absoluta certeza que Halloween não vai me decepcionar. Assim como nunca me decepcionou. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as suas notificações. Um forte abraço, até mais e voltem sempre ao meu canal.